MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O mestre Alípio? Bom dia, mestre. Não dá pra confiar em você, né, rapaz? Bora, brimbal. Não para, não. Bora, anima aí. Vamos continuar a roda. Bom dia, mestre. Bom dia. Fogo, Guilherme. Vem, vim, vim. Vem, vim! Você é lindo! Vem, vem. Vamos lá. Vai! Boa! Pisaram! Mestre Alímpio não está em casa. Pesouro! Pesouro! Mestre Alímpio não está em casa! Pesouro! Mestre! 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 Te juro. Me leva para ti desta sala. Mas só você. Foi minha culpa, Mestre. Isso tinha que acontecer. Não, Mestre. Eu escolhi você... para continuar... o que comecei. O que oi? Não? Não, não. Não... não, não. Não, não. Amém. Amém. Maria, me zumbi... Noca. Tira esse lixo da minha frente. Amaro. Bote uma. Tira um animal. Tira um tempo. Noca. Amém. Amém. Bonita berimbau. Isso aqui é de Dinorah. Isso vai dar casamento, hein? A gente sempre se gostou, Chico. Desde novinho. Desde quando você era Zé, Besouro era Manoel, e Dinorah parecia um molequinho que ficava se lameando por ali, ó. Pra você, pra mim, Chico, ela sempre foi linda. Parecia uma deusa. Com os cachinhos. Os Besouro, hein? O que é que tem? Deve estar sofrendo muito. Todos nós, cara. O povo. Todos nós. Mas o Besouro ainda mais. Ele sabe o que fez. Besouro. Cabra vaidoso. Será que o Besouro vem pra homenagem do mestre? Melhor não. Um, 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 um... Um. Um, 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 um... Mestre, alívio, meu lamento Reza as forças de um leão Me ensinou teu orgulho Não temerá nada, não A grandeza de uma raça A capoeira do mundo Foi liberta Coração 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 O Besouro fez tudo errado, Preto. E foi culpa dele. Posso tirar ela pra casa? Preciso não. Preciso ficar um pouquinho sozinho. Pensar nas coisas que estão acontecendo. Eu vou cuidar de você. Não se cuida. Se cuida. Vai! Vamos! Vamos trabalhar! Ei, o que aí? Coloca o remoto profissional. Vai! O povo tá dizendo que depois da morte do Preto, ele foi embora, correu pro meio da mata. Por que será que ele foi embora? Amarelou. O Preto amarelou. Não, as coisas estão ficando em hora agora. Acabou o seu ajuntamento. Acabou a zoada do berimbau. O nego agora tá carregando saca e puxando carroça. Tá tudo ficando tranquilo. Tranquilo demais. Pode entrar. Feche a porta. Não tenha medo, besouro. Não tem-o. Não tem thuca. Ele morrata. thepa e tobinou. É Kim! Tô? Ela morar com segredite. Tiveruarda está apenas presidente. Era para você estar tomando conta do mestre, você estava se exibindo por aí. Você quer que eu defenda a cidade do Coronel, é isso? Ainda não estou pronto de novela. Você não vai estar pronto nunca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está pronto para encontrar aquele que lhe mostrará o caminho. Chico, essa é a oferenda de Exu. Você não viu o que acabou de acontecer com o mestre Alip? Ele sabe que as lutas estão proibidas. E foi as lutas amanhã. Foi por causa das ideias dele. Eu vou ir na frente para ir adiantar na cozinha. Vou deixar que eu pago o resto. A bênção, minha mãe. Ô, minha filha, Deus abençoe, viu? Bote uma pimentinha aí, dá forte pra mim. Oxi, essa daqui é boa. Oxente, Zumir, o que foi? Boa. Boa. Beleza. Bom dia. Bom dia. Olha ali, Zumira. O besouro voltou. Peixe com esse peixe quando? Hoje de manhã cedinho. Aí tá fresquinho, fresquinho. Não parou, não parou. E você? Tá fresquinho, fresquinho? Tá procurando confusão, hora dessa da manhã na barraca dos outros? Quem é aquele cabra que tá com Chico? Que cabra? Que isso? Que isso? Você faz um negócio desse na minha barraca? Laga meu peixe? Você que manda. Desgraçado. Quero ver agora. Quero ver agora. O que é que tá acontecendo com o Chico? Mostre seu homem, rapaz. Vou lhe matar. Como matar o que não morre? Desgraçado. Cadê ele? Cadê? O meu filho? Tem que me ajudar. Queération... Calma, Xico. Eu vou te ajudar. Calma, Xico. Calma, relaxa. o que é que ta acontecendo? Solta a faca, o que ta acontecendo, rapaz? Para com essa loucura. Você tá falando sozinho? Você tava falando sozinho, tá ficando maluca. Vamo pra casa. Vem cá, vem cá. Quem é você? Exu, sou bom pra quem é bom comigo e mal pra quem não sabe me reverenciar. Reinei na cabeça do seu mestre durante muito tempo. Meu mestre era uma pessoa de bem, não te devia nada. E existe o bem sem o mal? Ou morte sem vida? Mestre Alípio sabia disso. O que você quer de mim, hein? Reverência. Se ajoelha aos meus pés. Não vou ajoelhar que eu não sou escravo seu nem de ninguém. O que você tava fazendo naquele dia? Tava lá do lado dele, cuidando? Quem é você pra me culpar? Tá maluco? Vamo embora, irmão. Vou ficar aqui. Vaidoso. Orgulhoso. Você deixou Alípio morrer. Vamo, besouro. Acorda. E aí? Acorda. 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 Pregue-se. Segue preso. O rei com nenhum pré-reá pular feito uma gima, acho que acertamos aí, coroné. Ninguém escapa na altura daquela, não, coroné. Escapa não na altura daquela, poxa. Tem gente que só destrói, mas ainda bem que tem gente que trabalha, não é mesmo? Não é verdade? Nenhum bandido bêbado, besta e arruaceiro vai estragar a feira do povo aqui, não. Ouviu, noca? Ouvi, coroné. Ouvi. Agora vá. Bora, 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 para levantar o banco. Vai, levanta aí. Ô, ô, Geloval, levanta aí. Pega lá ainda. Olha. Pega lá. Os orixás são as forças da natureza. Ossain, o senhor das folhas Ele é o orixá que conhece o segredo da cura e o mistério da vida Você, besouro, é filho de Ogum, o regente da guerra Oxum é amorosa, vaidosa e sedutora É o orixá das águas doces, maternal e superprotetora Yansan, orixá bela e valente Mas não tem melhor companheira na guerra Besouro, você tem uma missão Tá tudo bem, viu? Sonhei com o mestre Ele falava de uma guerra A capoeira por si só não livra ninguém da maldade De uma missão De Ogum Esta é a sua proteção Foi dormida aos pés de Ogum São sete folhas Que vão abrir suas sete portas E fechar as portas dos seus inimigos Seu corpo tá fechado A capoeira Que vai abrir sua espécie A capoeira A capoeira A capoeira Aquele negro é ruim. Você corta o mal pela raiz. Parece que até os pretos estão com raiva dele. Ah, sim, infame. Que desgraça! Casca o patrimônio! Agora, é bom ficar de olho aberto, hein? Já estou, caramba. Já estou. Já estou! Acabou! Apaga! 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 O que foi fez é ficar fora! Será bem? Pegue água! Apaga! O que foi fez é ficar fora! Apaga tudo! Sabe o que fez isso? Vamos lá! Anda, corre! Eu vi Noca, quem colocou fogo no canavial. Foi Besouro. E aí Tchau! Vamos lá. Está tudo cercado, coronel. No alto do Jacu, quem é que está? Vão Feio, mais uns 15. Vão Feio é bom. Na passagem do Baixil, quem? Está mesmo com o Zé de Tote e os bandeiros. E na cabeceira do Riacho. Aí deixei o resto da cambada, coronel, que eu estou desconfiado que o preto está por lá. Você é danado. Oh, oh, oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, menina, pegue a xícara. Oh, menina, olha aí o que você fez. Agora, limpe isso e vá. O que houve, filha? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não querem mais trabalhar, não, é? Olha isso aqui, noco. Eles não querem mais trabalhar. Trabalhar, mano. E aqui? Cês não tão entendendo o Besouro. O que ele tá fazendo? Eu duvidei. Mas tá na cara, gente. Tá na cara que ele tá continuando a obra do nosso mestre, mestre Alípio. É, até o Chico... Ele tá dando início. Tá dando início à luta de que tanto mestre Alípio falava. Que presta! Bora, rapaz! Bora, rapaz! Vai, 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 vai! Que desgraçou esse animal? Que miséria foi essa? Desgraça. Embaixo do nosso nariz. Ele tá aqui dentro, ele tá aqui. Eu sinto catinha de negro. Diz que esse preto é sabedor da arte vira folha, vira planta, vira tronco. Pois então, meta as facas nas bananeiras. E enterra o pacão, e bora! Dilval, segue descendo pela serra. Certo. Serapim, vai lá por cima. E o racista, vai lá pelo meio. Bora, vamos! Tem que pegar esteve. Tem que pegar esteve. Espera. Tem que pegar esteve. E agora? É na hora de comer banana que macaco baixa a guarda. Tá aqui né? Tem que pegar. Tem que pegar. Vai, vai, vai. Fizeram. É, é faca da bananeira, pra ver esse preto sangra!!! É, 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 é. Tá aí. É embora, e aí. É embora. Desgraça. Pizeram, pega esse preto! Vambora homem! Vambora homem! Zé Moreno, pra lá Zé Moreno. Procura! Vam embora homem, abriu o olhona! Nego filho de uma égua. Se esconde, o leu! O que é isso? Ola! O bicho tá ferido! Fala cá! Que fique bem entendido Que o corpo fechado do preto miserável Foi varado pelas balas de noca de Antô Minha nozéus, é moreno? Que burro, mestalhado burro pra aí, que trouxa Olhe pra cá, olhe pra essa bosta de homem aqui Que isso aqui que aconteceu, sirva de aprendizado pra cada um Deixou ser enganado por um preto, agora vai comer terra Miserra, ó Deixou até ser enfeitado, hein? Trouxa, trouxa Entenderam? Agora vão, continuem atrás de preto, vão! Bora, 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 bora Faça, olha cá, bora Quer dizer que além de não resolver o problema Errou o alvo Perdemos do nosso, é isso? Acho bom você resolver isso logo, noca Não vai ser fácil, não, coronel E por quê? Porque ele voa Ele o quê, noca? Ele o quê? Ele o quê? Ele o que? Ele o quê? Ele o quê? A roda da capoeira ainda vai libertar. A roda da capoeira ainda vai libertar. Desculpa aí. Desculpar o quê, rapaz? A gente sabe que é perdido. Eu não tenho nada contra as brincadeiras de vocês. O que não pode é passar do ponto. Não gosto de bagunça, gente que prejudica a sua própria gente. Como é que você se chama? Quero, quero. Quero ver quem é o bom nessa brincadeira de vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá, pode jogar. Não é assim que vocês dizem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí? Isso. Eu quero ver quem é o bom. Boa. 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 Era meu dia, né? Tava inspirado. Tava bem. Tava demais. Enora? 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 Deixa. Você anda muito estranha, timamente. Anda voando. Mas o Besouro... Dessa vez ele fez feio. Não vou defender ele, não. Eu que sempre defendi ele, dessa vez eu... Não vou. Você acha ruim o que ele fez, Zé? Ele tá destruindo tudo que a gente tá fazendo. Você não tá vendo? Tá destruindo tudo. Eu joguei capoeira. Eu tava te falando que você tava nas nuvens. Coronel viu, bateu palma pra mim. Eu jogando capoeira e o coronel aplaudindo. Sabe o que é isso? Tá refazendo a feira. O povo todo tá vendo. Só eu sei que não tá vendo isso. Tá doido, Quero, Quero? Não conhece o coronel, não é? Coronel eu tô conhecendo, né? Aos poucos. Mas o Besouro... Não conheço mais. Desse jeito não dá não, viu? Pra mim, acabou. Cê tá me esquisando? Peraí, irmão. Não faz isso comigo. Acabou. Você é muito burro, cara. Tão dizendo que o negro tá com um tal do... ...corpo fechado. Atirando mal, todo corpo é fechado. Tudo que é fechado é, cara. Mas parece que quem vai ter que abrir esse corpo sou eu, né, Noca? Oi, Dinorah. Que que cê tá fazendo aqui vestido assim? Vim te ver. E o coronel mandou me chamar. Ei, tô bonito? Vem cá, Dinorah. Pra onde cê vai? Vou buscar a dendê. Cê é tudo a dendê, vem. Vem lá. Cê tá maluco, é? Tô maluco por você, Dinorah. Eu já te falei que terminou. Cê tá maluco? Esse. Ou nossa. É cuidada aí? Você tá diferente. Tá mais bonita. Eu sabia que você tava por perto, mas tem que tomar cuidado. As coisas que tu anda fazendo e tá deixando o coronel doido, ele tá atrás de você. Mas eu também tô atrás dele. Que era o cara que tá todo estranho. O coronel mandou chamar ele lá na fazenda dele. Quê? Quero, quero. Eu até terminei o namoro com ele. E tu tá ficando onde? Lá no antigo depósito. Quando a gente era criança, a gente se lambuzava de melasso de cana. Lembra? Lembra. Lá não tá meio abandonado, não? Você quer ir lá ver? Levanta, besouro, pra cair de novo. Você também tá. O mestre ensinou a gente. Levanta. Espirar também. Fazer todo esse jogo. É um. 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 Abre de uma alacenha. É isso? Da natureza. E derrubou-a. Amém. 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 Bota uma pina aí. Você é surdo. Bota outra. Pode deixar que eu sirvo do corpo fechado. Eu tenho um corpo fechado. Eu sei quem tem. Dizem que em um corpo fechado não entra nada, não. Tchikun. Faca de tchikun. Tchikun. Sei. Sei onde é que tem essa madeira, noca. É só dar a carniça certa que urubu abre o bico. É por isso. É por isso que diz que preto quando não faz merda na entrada, faz merda na saída. Não vai beber não, miséria. Vou coar da seda amanhã. É melhor não beber não, porque se misturar cachaça com frango preto, o negócio acaba em macumba. Minha finada mãe Antônia dizia que essa hastinha pulava com só desgraça porque tem mola no joelho. Eu disse, vai ter que ter mesmo, mãe. Tem que ter. Que é pra aguentar o peso das sacas nas costas que vão carregar a vida toda. Tava te esperando. Falar com você. Só fale comigo pra dar a ordem. Espera! Sola da miséria! Sola da miséria! Sola da miséria! O que é que houve, quero, quero? Nada. Tem certeza? Tenho. Tem vista de Norá? Esqueça de Norá. Ela é minha! Você sabe que ela é minha! O que é isso, irmão? O que é que tá acontecendo? Irmão. Que irmão. 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 Você sempre teve inveja de mim. Em tudo. Você não é melhor que ninguém aqui. com o rapinho entre as pernas. Depois do que você fez. Não é? Não é isso? Me esconder aqui? Hein? Hein? Se não é melhor que ninguém, nada aqui. Nada. Melhor que ninguém, em nada. Nada! Vamos parar com isso. Para com isso. Não me toca! Você tá doido, quero, quero? Você sempre teve medo de mim, né? Hein? É isso? Boa, besouro. O povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra mim ver. Avô aqui pra cima de mim. Você deixou pegar o Chico. Você deixou matar o nosso mestre. Avô aqui pra cima de mim. Semes sobre isso. Visões sobre isso estão necessários queいます. Se você conseguir completar esse golpe, Besouro, pode ser sua marca. Você conseguiu, Manuel? Eu vou embora, para não fazer o pior. Eu vou embora, para não fazer o pior. Eu fiquei sabendo. Acho que pode ter sido ele. Quem, Besouro? Por que não? Besouro nunca matou ninguém. O que foi, menino? O que foi, menino? Besouro? O que foi? O coronel está vindo te pegar. Eu sei, Dinorah. Chegou a hora. Vai, Dinorah. Você precisa sair daqui. Corre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau! Tchau! Sempre que o céu estiver de um lado, vai ter sombra do outro. Tinha uma cumba negra. Tava não, é? Um capoeira, quando é bom mesmo, caminha dentro da sombra pra não ser notado. Não é pior assim, não, negra. Peça desculpa. Peça desculpa. Seu covarde! Solta as humilhas! Agora a gente não aguenta mais isso, não. Segura esse cabra! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Chico! Chico, meu irmão! Chico! Chico, meu irmão! Chico, meu irmão! Chico, meu irmão, você tá bem? Você tá bem? É, tá tudo bem. Tua perna, tua perna! A gente vai brincar de quê? De coronel e besouro. Você é o coronel, seu besouro. Ei, então eu vou te matar! Meu nome é besouro! Ah! Levanta pra cair de novo! Não quero mais brincar! Eu só brinco se for o besouro! Só se eu for o besouro! Só se eu for o besouro! Vai brincar? Só se eu for o besouro! E também o coronel é mau! Beto, Beto! Beto! Amanhã saiu. Foi pra onde? Eu perguntei pra onde ela foi. É melhor você sair daqui. Não me dê as costas! Você me respeita! Por que eu tenho que respeitar você? Eu não fiz nada com você por causa da sua mãe. Isso. Obediente como a mãe. Isso. Não. 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 É você, besouro. Besouro. Por que você foi embora? Besouro. Não tenha medo, besouro. A semente foi plantada. Nosso povo vai acordar. Agora vai. Tchiccum. Faga de Tchiccum. Faga de Tchiccum. Faga de Tchiccum. Isso de好Jack. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A morte não existe, besouro. A morte é viver debaixo da bota dos outros. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? É isso? O que 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 é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é curioso é que O que é? 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 O que é?